Eu acho. Eu acho. Então, vamos lá? Vamos. Posso fazer um magalagaita para a gente começar com alguém que perguntou? Não, por favor. Estamos em posição de prece. Vamos pedir que seja uma noite abençoada, como tem sido as demais. Possamos ter a companhia de mentores que possam nos auxiliar no entendimento, no conhecimento das escrituras e que todos possamos sair mais fortalecidos em nosso entendimento sobre a estudada da arma e sobre essa magnífica escola. Mangalagaita. A-Beda-Nandam, Sat-Tram-Param-Brahma-Veda-Sah. I-O-V-E-Atma, Sam-A-Tita-Rangá. Devim, Kadhyana-Shaktin-Pra-Pajya-Savam-Pra-Vishat. A-Am-Tur-Ham, A-J-A-R-U-Ham, L-O-K-B-H-R-H-S-U-K-A-M-E-D-A-T-A-M. A-Am-Tur-Per-F-R-H-S-A-M-E-A-M. A-Am-Tur-H-S-A-M-E-A-M-E-A-R-H-S-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-B-H-S-A-M. Namô, Mahadibya, Sedebyô, Gurabiyasham, Namô, Namaha, Glória a ti Naradeva, Glória a ti Narayana, que nos bosques de Badara e dos Yogis é o Senhor, Glória, Glória a ti Mitra Deva, Guru de Brâmico Esplendor, Glória aos Mahatmas, Siddhas e Gurus, Glória, Felicidade. Ok. Rubens. Bom, conforme a gente conversou na última reunião, seria legal se a gente pudesse fazer uma volta, quem quiser falar, obviamente, não há nenhuma obrigatoriedade, sobre aquilo que entendeu, se leu, se teve a oportunidade de ler ou não, para a gente começar, para você se posicionar, talvez, e daí encaminhar toda a conversa. Eu acho que ficaria bem interessante, seria bem legal, eu acho. Pode ser assim? Perfeito, nós combinamos, não é? Tudo certo, tudo certíssimo. Alguém quer começar a rodada, falar? Eu posso. Você tem 32 segundos. Ah, já acabei, já. Não, assim, eu, na verdade, eu li, e essa é a minha primeira leitura, que eu faço, eu anotei alguns pontos aqui, que eu achei importante, e não finalizei ainda a leitura, né, eu parei na página 59, faltam, acho que 10 páginas ainda, para eu finalizar, e, então, assim, eu anotei aqui, por hora, 12 coisas. Então, primeiro que, existem alguns significados profundos. Cinco quinta-feira. Ó, eu qualifiquei em 15 minutos, então... Não, tá bom, tá bom, tá bom. 15 minutos, aí, pelo menos, vamos pensar se quis, não, rapidinho. Ó, então, o diálogo com o sagrado, o diálogo com o sagrado, né, o livro trata, então, de uma fonte de ensinamento secreto, que vem do livro sagrado dos arianos, dentre eles, os Vedas, Upanishads, Mahabharata e Mahayana. Gostaria, assim, de explorar um pouquinho mais sobre essa questão do livro sagrado dos arianos. Tem uma parte interessante, na página 37, que vai falar sobre o On, né, o Aune, e que ele vai explicar sobre o Atman, os aspectos do ser, né, sobre a matéria, a Shakti, né, e ele acrescenta o I, que é o aspecto unilatente, né, e a questão da mãe do conhecimento. Também gostaria de explorar um pouquinho mais isso daí. Depois, na página 45, que eu achei interessante, sobre os seis trabalhos do Evo, né, durante a evolução, como que se dá essa evolução. E depois, sobre o número 24, que ele vai falar sobre os 24 tátuas, né, que eu acredito que isso, os 24 tátuas dentro do Giva, eu acho que é aquele quadro que a gente estudou lá no curso, né, que vai falar sobre as qualidades da matéria e os estados de consciência e tal. Eu achei muito interessante aquilo, porque eu consegui conectar uma coisa com a outra. Depois ele vai falar sobre as três verdades absolutas, né, sobre a questão da salvação ser interna, e ele, e ele, e ele, como é que fala? E ele, eu fico nervoso, assim, eu fico impressionando. Ele fica, o fanático... Não tô fazendo nada. Então, ele fundamenta, né, teoricamente, essas, dentro dessas três verdades, essa questão da salvação interna, né, que, ou seja, que não há um salvador externo, né, é uma questão que eu tava conversando com o Luiz aqui, né, que o livro, ele vai, assim, pelo que eu entendi, na página 52, ele vai explicar sobre a questão do entorpecimento do ego, e o livro vai tratar justamente disso, né, como que a gente fica entorpecido por esse ego, e essa luta, né, de não saber o que tá acontecendo conosco, e foi o que eu tava comentando aqui, que a impressão que dá é que, é quando a gente tá contando uma historinha pra uma criança, né, então, alguém que sabe mais um pouco que a gente tá contando o que acontece conosco durante as existências, então, se a gente, em vários momentos, ele fala, né, se o aspirante prestar atenção, quando ele vai falar a questão da semente, né, acaba o aspirante tá sempre com a semente em dia aí pra poder, é, é, como ele fala, é, ultrapassar aí, ou, ou, como é que se diz, é, brilhar esse caminho, né, da evolução, mas o segredo é estar com a semente pra que a semente, ela vá, né, o segredo é a semente, né, e eu acredito que essa semente é justamente esse lapidar o ego, esse lapidar as nossas, essas questões nossas, tirar esse véu e transcender, e guardar sempre a semente de lembrar de onde nós viemos e como que aconteceu isso tudo. Depois, na página 53, né, uma explicação interessante, eu não tô entendendo minha letra aqui, então, vou pular, né, e depois na página 55, que ele vai falar que a gente tem que manter o pensamento sátvico, né, que esse é o segredo, que se a gente mantém o pensamento em tamas, em rajas, a gente vai, vai, como é que fala, caminhar em função do desejo, então a gente tem que lutar, a nossa luta é transformar esse desejo de estar em tamas, em rajas, num pensamento sátvico, num pensamento do bem, como ele fala, né, pra que a gente possa progredir. E depois, na página 58, que foi onde eu parei, ele vai falar sobre o ego, então, assim, na verdade, eu não finalizei a leitura, mas eu achei bastante interessante essa parte também que ele vai falar, vai tratar sobre o web. Então, são essas questões que eu gostaria de falar, e gastei 10 minutos. Obrigada. Foi ótimo, foi ótimo. Eu posso, eu posso completar aqui rapidamente? Claro. Nossa, Rubens, tô com um pouquinho de... Eu tô com um pouquinho de, sei lá, preocupado com você, mas vambora, eu acho que é assim mesmo, é assim que a gente vai... Bom, é assim, eu vou ser bem rápido, assim, eu só tenho 52 coisas pra falar, vamos lá. Não, ele começa o texto, né, sobre a Amanda, perguntando se é uma Guta nova, ou não. Aí, entre 18 e 26 capítulos. E aí, em algum momento, ele explica que, embora eles estejam... O que só que se acrescenta é que, embora que é o hino a Durga no começo, e todos esses dados estão no Mahabharata, né? E ele fala em algum lugar aqui, uma coisa que são detalhes incorporados do editor, que tá na nota embaixo, do Silenar Bachara, é uma edição que só tá na edição de 1917, e eu pergunto se alguém tem essa cópia, porque era um comentário que ele falava nesse item, que eu... chamou a minha atenção, e não tá na tradução do português, não tá na nossa tradução, né? É um detalhe, porque era, por ser muito técnico, eles não traduziram, não sei se alguém tem... Muito técnico e muito longo também. Isso, e eu não sei se alguém tem esse texto. Eu também não sei se... A Carica de Gopila. Será que é esse texto mesmo? Eu acho que não sei se é isso não. É logo no começo que ele fala isso. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Bom... Acho que é, porque o tempo todo ele se refere a isso. Ó, esse prefácio foi publicado atualmente na referida edição de 1917, e não consta dessa por ser tenso e demasiadamente técnico para o estudante ocidental. O que estava, Nildo? Qual a página? O... É o... No finalzinho da primeira página aí do texto. Os detalhes incorporados aos versos, como foi declarado assim... É o primeiro adendo. É o item 1. É o item 2. Item 2. Item 1. Ah! A notinha de rodapé é número 2. Número 1. Número 1. É o número 2, gente. Número 2, que ele está falando. O que eu estou falando é que não consta, que não consta na edição. Mas tudo bem, isso aí é um detalhe assim que a gente pode depois com calma ver. Não vamos... Uma coisa que eu achei legal, que ele falou também, ele define, explica o que é o Hans Yogi, né? Que não é uma pessoa, que é um título, que é um título não, que é uma função na realidade, né? Eu achei isso bem interessante. Depois ele fala do On, que você já falou, né? Que o primeiro On está no On. E depois os 24 sílabas estão... Em princípio, estão primeiramente ligadas ao Gayatri, né? A cada sílaba do Gayatri. Aí depois, no segundo comentário, mais na frente, ele fala uma ligação com os 24 tátuas, né? Que é uma outra questão. E eu até fiz uma fórmula. É 24 dividido por 6, por 4. São os quatro pés dos Gayatri. Que é Niana, Itchia, Kriya e Shuda, né? Ou síntese. Ele fala dos seis deveres dos atos. A oração a Duga que foi incorporada, né? E tem uma fórmula lá que é zero, que seria 4, 6 e 24. Seriam as quatro... Quatro... Sessões, né? Que cada cada sessão tem 24 capítulos, né? Que é essa divisão. Depois ele fala de uma coisa que eu achei muito importante, que é a Han-Iman, que isso eu gostaria que você... É uma coisa que o Rubens fala com muita eloquência, muito bem definido isso. A Han-Iman, né? Em algum momento aqui ele explica essas palavras. E ele fala também do 25º capítulo, né? Que é a síntese de cada um deles, cuja... A síntese da síntese é o 25-25, né? Que é o capítulo 25-25. Que, se estudando esse, você chega a uma conclusão fantástica. Depois ele fala do Gobila, que você falou, que aí eu não sei quem é, na verdade, eu não conheço e gostaria de conhecer, de saber qual obra é essa. E ele fala também de Xaradá, né? De Carica, de Xaradá. Só que aqui ele deu um entendimento diferente daquele que você está acostumado a nos falar, pelo menos em suas palestras, né? Que ele chama como tendências e disposições, né? E eu acho que está mais para a bava isso do que para Xaradá mesmo, né? Não, acho perfeito, como ele fala. Ah, é? Eu não explorei e aprofundei isso. Ah, legal. Ele deu uma primeira... Quando chegar a minha vez de falar, eu vou lá. Legal. Aí ele fala das tendências, das tendências de Sátama, Atma para Xaradá. O Rajas, no caso, seria Sansara para Xaradá, que seria viver a vida, né? E Tama seria Esvapara Xaradá, né? E o último, que seria Utúria ou Mahasaradá. Aí, acho que aí é uma parte que você depois vai explorar com mais calma. Eu estou parando por aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu queria reforçar essa colocação que o Vanildo fez sobre os conceitos de Aham e Mano. Porque não ficaram nada claros durante a nossa formação, né? Esse é o mais tempo que tem. Isso aí é o ovo de Colombo. Cinco minutos. Mais do que isso, Pai. Ah, legal. E a outra coisa é que eu percebo nesse texto, assim, a preocupação de Subramaniananda de dar muitas explicações, né? Da onde eu entendo que deve ter causado uma grande preocupação no meio quando apareceu essa versão da Gita. E aí, eu queria entender um pouquinho mais. Como é que isso aconteceu? Como é que foi? É só. Obrigada. Bom, eu acho que grande parte já foi falado. eu estou naquela parte final ainda, não terminei tudo. Já li duas vezes, mas eu preciso um processo meio que eu sou analógico, né? Não sou ainda quântico. Eu preciso ainda ler algumas vezes. Mas aqui eu tenho uma questão que é a questão dos tátuas, né? Que a gente fala no número 24 e coincide com o Gaiat e essa coisa toda. Mas em alguns momentos a gente fala em 36. Não aqui no texto, né? Mas fora daqui a gente veio falar em 36. Eu queria ver se eu compreendesse por que só os 24 e não os 36. Se tem a ver com essa vinculação com o número das sílabas do Gaiat ou por que que os outros não estão aqui. Só isso. Só isso. Se eu fizer isso eu estou feliz. se eu esquecer alguma coisa vocês me lembram. Tá bom. Porque eu tenho aqui mas às vezes posso perder. Agora eu estou vendo que por o Gustavo ele aparece como Gabriel ou eu estou errando o nome? É. É isso mesmo. Acabou entrando na conta do meu filho mas eu posso sair e voltar se vocês quiserem. Não, pode ficar. Agora a gente sabe quem eu seja. Então, eu achei muito interessante essa parte dos números. Me vem muito à tona esse conceito de geometria sagrada e a própria Bhagavad Gita sendo construída com esse olhar com todo esse critério e que deve passar muito batido para quem não tem profundidade nesse conhecimento mas que a questão da composição dos números diversos a composição de ser capítulos certos dos mesmos capítulos para cada discussão né? Parte do conhecimento da devoção da ação da síntese essa questão dos zeros na frente representando essa força da espiritualidade da divindade né? Que inicia e termina né? Isso me chamou muito a atenção essa fórmula que o Atelvanildo mencionou né? Eu também gostaria de explorar um pouco mais esse tema que esse tema me é muito agradável assim estudar eu queria entender isso dentro desse contexto da Bhagavad Gita de resto endosso o que todo mundo disse eu acho que se nós conseguimos falarmos pelo menos 5% do que foi falado aqui hoje nós vamos estar bem felizes Sim, Ruben agora é com você A não ser que você que a gente dê outra rodada para aumentar mais Vou até desligar meu som viu, Turc? É, vamos desligar Ave Maria Bom, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês esse cuidado essa leitura que já favorece já vai formando essa egrégora que possibilita com que nós juntos criemos esse campo para que a força vá se instalando né? E sempre que uma intuição desce ela desce assim procurando nas nossas conexões neuroniais algo que algo que nós já de alguma maneira já trabalhamos isso ele rearruma é difícil descer uma intuição de uma coisa 100% original geralmente quando os mestres se valem de um canal eles se valem daqueles conhecimentos que a gente já tem porque a verdade que eles transmitem não necessariamente é a verdade que a gente retransmite porque esse sinal tem que ser modulado decodificado segundo a nossa estrutura e a nossa cultura a nossa compreensão atual então sempre que a gente recebe uma intuição essa intuição é tão mais precisa em função de quanto nós nasce em outras vidas apuramos a nossa rádio coração e aprendemos a sintonizar nesse dial e amadurecemos uma série de conceitos para que quando esse conceito novo chega ele chega e faça sentido para a gente por isso que Krishna faz o discurso para Arjuna para Arjuna onde existia ali um campo propício para isso então esse trabalho que a gente está fazendo aqui começa por aí e eu vou começar meio pelo fim que é para não perder o fio da miada porque me lembrou que uma das primeiras insights em relação ao Shudadharma e em relação a Bhagavad Gita e a própria estrutura tanto de 18 como de 24 capítulos as duas tem uma história interessante mas elas passam de fato para mim por essa ideia da geometria sagrada que é óbvio que nós no Shudadharma a gente trabalha com os yantras então o yantra de Mitra Devo e o yantra de Sri Yoga Devi então quando eu lembro o yantra que a gente estuda como se fosse os dois triângulos invertidos na verdade eu posso interpretar como os dois tetraedros inseridos numa esfera e a partir daí você consegue fazer toda uma uma associação com a Gita eu lembro até que eu tinha quando eu comecei a estudar a Gita essa de 24 24 capítulos mais a introdução e a conclusão eu criei essa geometria sagrada do texto que é como o texto é preservado as mandalas são isso né então essa ideia é muito cara o grande problema aí é o risco da banalização ou seja quando você tem um insight é igual um imprint é igual um QR code você põe o celular ele capa né isso mas aí é real mas ao mesmo tempo se não for aquele QR code não tiver uma coisa que você preencheu de conteúdo não é bem uma mandala é um é um um rabisco de um hippie é diferente muito diferente se você sei lá tiver uma experiência psicodélica fizer um desenho claro que vai ter certas informações até místicas mas não é essa sagrada então isso pra mim é muito caro mas eu quero começar pelo começo porque acho que o meu papel é um pouco esse assim eu sinto isso há muitos anos já né eu sou um pouco num certo sentido um provocador provocador por quê? porque o Shudadharma ele é isso ele é uma coisa que nunca se acomoda ele sempre é reinterpretado ele é sempre repensado ele é sempre possível aquele saber que a gente tem como instituído e definitivo ele é sempre possível de ser questionado e renovado né então por exemplo eu já começo lembrando e aí falando aqui da da primeira nota da primeira página né olha esse texto é de 1917 o Shudadharma foi revelado em 1915 com todo o respeito olha o cuidado que eu tenho pra falar disso porque eu aprendi a ficar mais moderado com o Francisco Barreto por isso que eu respeito tanto essa pessoa que sempre foi de uma reverência absurda com todos os mestres e eu sou um pouco mais herege eu me permito me questionar né e o Francisco me puxava orelha deixa de ser vaidoso arrogante orgulhoso se enxerga fica no seu lugar que então você não vai pra lugar nenhum né fala com essa coisa por muitos anos que é pra prevenir porque de fato tem que ser assim a gente tem que ter humildade mas do mesmo jeito que a Arjuna questiona no texto no Shudadharma a gente tem que se dar esse direito também porque o Shudadharma é uma coisa científica é de uma beleza de uma elegância que se não tiver claro não fizer sentido pro nosso coração pra nossa consciência pode continuar investigando que você vai achar coisa então por exemplo olha o que eu tô dizendo Subramanian nosso grande mestre que era um grande jurista tinha um papel importante na Índia né ele teve acesso a isso quando vamos dizer em 1915 um pouquinho antes talvez ele escreve esse texto em 1917 qual é a formação da vida toda dele esse título de Subramaniananda que ele recebe na verdade ele é um representante do Adweita Vedanta o discípulo de Shankara que aos poucos vai entronizando o Shudadharma e ele tem aqui dois anos de Shudadharma talvez um pouquinho mais né então é normal que esse texto traga elementos da sociedade teosófica como ele fala do Idilio do Lotus Branco traga elementos de toda essa visão até a própria compreensão que ele tinha do Sankhya que a gente vai mencionar ou dessa fala do Aham e do Man que é tão mais simples do que o modo como foi colocado por ele ou traduzido aqui no texto sabe mas é normal que tivesse essas dificuldades levando em conta a novidade de toda a filosofia que é apresentada para ele e esse texto é o que? ele pegou ele pegou o Pranavavada de um lado e o Kandarassia que é o texto do Hansayog de outro e tentou com a erudição dele da época mas com o framework ainda de um vendo antigo tentar dar esse salto quântico para interpretar o Chudadano eu acho que a tentativa dele é válida mas seria esperar muito que o texto saísse de uma coisa que não fosse esse texto ainda assim um pouco confuso não muito claro com uma série de problemas que a gente pode questionar não tem problema nenhum analisar até as incoerências às vezes do texto então eu quero apontar um pouco para essas questões também falando das nossas passagens do texto então a primeira coisa é isso é lembrar quem ele é de quem ele está falando qual é o ano do texto e a referência número um é a Carica de Gobila quem é Gobila? bom esse aí aí já começa os nomes tem a ver com o que o Anildo falou também ou seja Hansa óbvio é igual o livro do Chico Xavier quase quem assina é André Luiz quem assina é então quem foi Hansa Yogi essa figura misteriosa que alguns mestres às vezes você ouve referência dizendo que foi alguém que teria vivido ou que assinou como Hansa Yogi não digo que foi não digo que foi ou que sei lá de alguma maneira intuiu esses textos da hierarquia teria sido ali por volta do século quinto ou sexto da nossa era tem essas referências e obviamente tem essa que é o cida da hierarquia que você quando traz para a terra parece que lá pelo volta do século cinco ou sexto tem essa referência em algum lugar que eu lembro que se fala de Hansa Yogi então de fato é uma função da hierarquia é uma iniciação que a gente recebe que é essa iniciação inclusive de qualquer um que que siga por essa via de se debruçar sobre a interpretação do Shudadharma porque o passa do Hansa é aquele que separa o leite misturado com a água e bebe só a essência bebe só a parte Shudadharma então você vai em qualquer biblioteca e de lá você retira o Shudadharma você extrai um pouquinho daqui um pouquinho dali e assim você tem o Shudadharma e isso é o que faz o passa do Hansa isso é a função de Hansa Yogi isso foi o que aconteceu quando Krishna encontra em Arjuna a oportunidade de revelar o Shudadharma na Gita mas isso é assim que começa mas então vamos com calma deixa eu ver aqui o que eu vou falar bom primeiro tem essa ideia que ele vai falar sobre a estrutura da Gaia e do Pranava que na verdade não é que é isso de Subraman a gente lê como se ele fosse genial não se você lê o Pranavavá da tradução isso aqui está muito bem explicado lá aqui está assim aquela pessoa que foi lá fez um esforço e extraiu alguma coisa de lá e colocou aqui mas você quer saber essa divisão vai no Pranavavada os três volumes ou vai na parte traduzida para o inglês que não está toda a obra do Kanda da Rázia que é a obra de Hansa Yogi lá você encontra essa divisão o estudo da Gaia o estudo do Pranava que é o que com a iludição de Subramania ele estava tentando interpretar e aprender como nós estamos fazendo agora porque ele guia do Vedanta ele nem se diz nesse texto se a gente lê com cuidado ele fala os alegados membros dessa ordem porque ele não se fala não se apresenta como membro do Chudadá ele é um membro externo que não tem nem aqui quando ele diz quem lê o texto com cuidado vai ver que ele não se apresenta ainda como membro interno do Chudadá ele se refere aos grandes yogis Yogananda Brahmananda os outros que emprestaram para ele os manuscritos para que ele pudesse fazer esse trabalho ele diz aqui textualmente que me emprestaram as cópias e que eu pude trabalhar com esses textos então isso é muito difícil falar hoje em dia porque a gente desmistificar uma figura que a gente idolatra às vezes e perde a dimensão que ele foi um ser humano como um grande ser não tem a menor dúvida foi investigado 40 encarnações dele para dizer esse é o homem que vai divulgar o Chudadá então é um grande ser mas um grande ser humano tem que ter isso em mente então são esses os textos que ele trata então Gaiatri o que quer dizer Gaiatri para começar Gaiatri não quer dizer nada mais do que a métrica do sagrado Gaiatri é a métrica é um sistema de diversificação então quando ele diz lá na página 37 na parte de cima está aí 24 sílabas são 3 versos de 8 sílabas já está aí a primeira maravilha que escapa para todo mundo do Chudadá escapa para a grande maioria das pessoas escapa quando eles vão falar sobre você começa aí você vem onde é que está esse onde é que está isso aqui o homem está na verdade tem que começar agora não está pelo seguinte essa Gaiatri que explica os 24 versos que dá origem para os próprios textos do Chudadá é essa aqui que aparece no Reguiverda depois o hinduísmo e todas as correntes contemporâneas acrescentaram ficou bonito ficou consagrado o o no mundo superior no mundo entre os mundos e aqui na terra mas isso não está no texto original isso ele faz aqui a referência página 37 ele não põe o mantra completo porque isso aqui é a Gaiatri então a ideia de 24 vem daí vem daí da Gaiatri isso é importante a primeira ideia depois eu vou chegar na numerologia sagrada agora o número 18 também é sagrada se eu pegar o Shudasankya são 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 três sessões de seis da 18 se eu for pensar no Mahabharata são 18 capítulos se eu for pensar nos dias da batalha do Mahabharata são 18 dias de batalha se eu for pensar nos exércitos dos em batalha são sete do lado dos pândavas e onze do lado dos caudavas são 18 os exércitos então tudo isso remete a uma ideia assim tanto da numerologia quanto da geometria não nesse sentido que o número o três significa isso e aquilo não é isso é que é como se fossem arquivos zipados é igual um mantra os números e a geometria bom primeiro que os números indicam a geometria e a geometria indica a maneira onde como eu imprimo certos conhecimentos eles ficam registrados ali quando eu vejo um mantra eu descrevo esse mantra e ele revela todo o conteúdo dele que está ali dentro se eu falo Om Mani Padmi Hum por exemplo que é um mantra que ele trata também aqui e que é a definição do budismo todo o budismo está contido nesse mantra no nosso caso está contido no mantra Om Namô Araya Naya obviamente a gente pode ver isso depois com mais detalhes e funciona a mesma coisa para a estrutura geométrica e dos números então e aí a Neya falou sobre o Om olha não existe autoridade maior para tratar sobre esse tema do que o Pranavavada que é o discurso sobre a palavra sagrada Om que não existe a tradução literal mas Bhagavan Das o grande Bhagavan Das fez um resumo em três volumes né para o inglês então essa é uma obra que vale o estudo não existe o melhor estudo da Gita do que entender o Pranavavada porque o Om eu nem coloco esse I que ele colocou aí no meio para entender que a estrutura que gera o três o quatro e aí eu gerenia a nossa Gita é claro que e mais ainda a própria relação afirmação do ser que é o A negação do ser que é a matéria que é o U e a Shakti que é o M que ela significa a simultânea afirmação e negação do ser então essa coisa estranha que é afirmar e negar o ser é isso que vai me levar a entender o Detin Detin por exemplo isso não isso não né porque o que que é o ser o que que é a centelha a gente vai chegar lá mas já vou adiantar já que eu lembrei o que que é essa semente que a gente traz olha a semente não é o átomo que ele está se referindo aqui porque essa semente que carrega as nossas experiências é o nosso aspecto material são as nossas os nossos átomos fundamentais ou seja é aquilo que nos torna indivíduos é aquilo que nos torna givas ou seja alma alma é aquela parte do espírito do átima que vem no invólucro de matéria o nosso invólucro é essa semente eu tenho que ir purificando essa semente esse giva que vai se formando em cada vida até que ele se torne um givatma uma alma realizada então essa é a semente que eu tenho que trabalhar ou seja porque o que não tem essa semente é só o espírito absoluto a semente é essa coisa material que nos faz indivíduos que é o processo da criação foi gerado tudo isso mas eu antecipei um pouquinho então pra falar da matéria do ser do não ser o i é uma coisa muito transcendente eu não vou entender nessa vida o que é isso nem preciso eu dou conta só com os termos visíveis que é o a o u e o m com isso eu entendo a guita eu entendo o sangue eu entendo eu entendo o próprio pranavavanda mas é isso que está tratado aí então a gaiatre é por isso que é a chácte então é normal que a gente se refira a esse aspecto de deixa eu ver aqui vedamata que ele diz ou seja a mãe do conhecimento a mãe do conhecimento então é olha na página 37 é que está esse mantra om mani padme hung e ele usa esse mantra aqui ele não faz nenhuma referência aos budistas o que ele quer dizer é que esse mantra é tão antigo e já aparece nesse mantra o om né então ele está dizendo que existe uma escosta de uma coisa de preariano aí né outra coisa essa linguagem falar em ariano nos dias de hoje é politicamente incorreta é horrível essa coisa de ariano está associada com o nazismo de Hitler naquela época não porque a palavra ariano quer dizer nobre só agora se eu faço essa associação mesmo de casta e tudo mais e é por isso que muita gente da teosofia e alguns grupos religiosos na própria índia eles são críticos às vezes da teosofia e do chudadharma porque eles veem essa motivação desse entendimento esotérico essa mistura com as ideias ainda de Blavatsky e de outros da teosofia ainda e com essas palavras de ariano por exemplo você não vai encontrar na nossa doutrina pura em nenhum lugar a necessidade de usar essa expressão a não ser por esses primeiros representantes não pelos grandes mestres pelos grandes testes você não acha essa expressão no sanatana dharma no yoga límpica na Bhagavad Gita agora quando as pessoas estavam começando a acessar essa realidade é normal que se utilizasse porque está referindo aos dobres só que a carga que você coloca nessa expressão ela é uma palavra perigosa assim para começar a partir daí já vem as pessoas que defendem a ideia da invasão ariana pelo norte da Índia que dominou os primitivos do sul da Índia que eram os escudos o pessoal do sul da Índia é lá onde vivia aquele pessoal mais atrasado ignorante o indiano de hoje fica horrorizado um absurdo de uma teoria dessa que é quase nazista também em termos antropológicos não se sustenta mais se fizer um estudo hoje uma pesquisa no Google sobre essas ideias da invasão ariana não até porque tem elementos do chudadharma que são tântricos quando você fala de mantra e antra e tantra a shakti você falar da shakti essas referências tem a ver com o sul da Índia não com o norte ou seja com aquele povo escudo não com os claros alienos os escudos da Índia está presente na na nossa literatura então tem que tomar cuidado com essas referências e a datação dos textos tudo faz sentido num período e o outro não sei se faz tanto então bom a questão que o Fanon colocou são 24 tátuas são 36 são 25 são 26 ora sântia é essa epistemologia que trabalha com essas categorias basicamente o que a gente sabe são tem os tamatras ou seja você tem os nhanendrias e os carmendrias e os seus respectivos elementos sutis né água terra fogo e tal você tem a mente você tem budi você tem arrancada aí você quando você faz a conta 5 são 5 carmendrias 5 carmendrias 10 mais os correspondentes sutis mais 10 já são 20 manas budi arrancada já deu 23 o quarto é o puruxa por exemplo 24 é uma classificação que a gente tem agora se eu quiser eu tenho que lembrar o seguinte são vários os sântias quando eu defino a linguagem técnica que eu estou trabalhando no sânscrito essa linguagem técnica se refere a uma escola a um certo corpo tanto que ainda você não pode falar em dicionário é uma coisa errada também o melhor é falar em glossário porque aquela palavra que é utilizada ela não tem o valor do universal na índia se eu pegar a palavra dharma no mimança ou se eu pegar a palavra dharma na escola vai em xexica em cada escola que eu pego ela tem um sentido diferente então aqui no caso sântia a primeira pergunta que tem que fazer é quando a gente vai ler um livro de sântia que você vai comprar aí na editor da pensamento ou um lugar assim eles vão te falar de dois tipos de sântia que não são o sântia que é tratado na guita tanto pode ser o nirishwara sântia que está lá no esvada no esvada Krishna que codificou o sântia é o nome do texto ou seja é um texto que é ateísta então ele tem um número de princípios você vai para uma outra escola é um outro sântia que tem outro número o da guita tem que ficar claro é esse de 24 se não é esse sântia não estamos falando a mesma língua porque o sântia para começar tem outro entendimento do que seja a matéria o purusha e o atma é diferente esse o svara Krishna tem aqui eu tenho em casa toda a carica todos os todos os textos é diferente mas fica aquela ideia tem uma semelhança o nosso é esse de 24 então é normal que a gente se confunda porque cada escola tem o seu tratado para tratar dessas coisas então já falei disso já falei da mônada a ideia deixa eu ver se eu avanço deixa eu primeiro fazer uma pergunta será que o que eu falei foi muito assim às vezes o Francisco brigava comigo vocês têm o direito igualmente de brigar pode dar uma segurada foi muito herético porque eu gosto de ir no limite porque eu prefiro rejeitar 99 verdades do que aceitar uma falsidade o meu compromisso com o Shudadharma é garantir que aquilo que eu estou trabalhando e selecionando corresponda 100% à verdade aquilo onde existir qualquer resquício de incerteza pelo método científico até espiritualista eu prefiro descartar eu deixo de fora 99 verdades mas me recuso a aceitar uma falsidade não importa de quem venha nem dos mestres assim da instituição né então mas o Francisco dizia me puxou muito muito e não sei se vocês sabem que eu falo tanto de Francisco é porque ele está praticamente morto né ele está em coma vivendo em coma e as pessoas olham para ele numa janelinha e de lá parece que algumas coisas estranhas acontecem lá em Sergipe mas ele não sei se ele alcança o final desse ano né mas como eu tive uma ligação muito forte com ele eu estou sempre ligado e quando eu vou assim me aventurar falar mais forte eu fico lembrando dos puxões de orelha dele será que se ele estivesse mais vivo e mais presente eu falaria com essa colagem eu pensei refletir não isso eu falo ele aqui na minha frente eu falo para ele porque é como eu sinto né mas ainda assim eu sei que isso eu posso ser demonstrado pelos colegas e me mostrar olha você exagerou isso aqui não é bem assim está muito chocante né não tem problema também sabe mas eu prefiro assim é como se da minha própria experiência espiritual as intuições que eu tive as experiências que eu tive foi para tomar esse cuidado de ser pior que que o como é que negou Jesus três vezes o Tomé né Pedro 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 não desculpa não é negar eu que estou confuso agora tem que ser igual o São Tomé ver pra crer né para mim às vezes até vendo ainda pergunto quem é que diz que eu não estou alucinando quem é que diz que eu não estou eu sou pior que São Tomé nesse sentido é um defeito mas também é uma segurança de que quando eu afirmo uma coisa com força tem grande chance de ser verdade porque eu sou muito cuidadoso com isso assim sabe então mesmo com esse texto aqui do Sobramani quando a pessoa me pergunta eu achei confuso achei eu também eu também acho confuso também acho que aqui tem que lembrar que era 1917 tem que lembrar que ele acessou tanta coisa nessa época né se fosse pensar um texto acadêmico imagina ele submetendo isso aqui como uma monografia na universidade seria reprovado porque o texto não tem exatamente assim aquele introdução bem feito um desenvolvimento bem feito uma conclusão clara mas seria esperado demais que você está recebendo uma mensagem dessa e não fosse dar clareza para o texto clareza cabe a nós no momento que nós estamos hoje não cabia a ele então é compreensível eu estou dizendo ele era um mau aluno naquela época não tinha como fazer melhor ele foi escolhido porque 40 encarnações dele foram estudadas pelos mestres segundo se diz né e sem contar a fama que ele tinha na Índia como um grande jurista ou seja alguém que das letras sabia tudo então não é que o texto saiu confuso é alguém que não sabe escrever não é isso é que a matéria é complexa mas a gente pode ter isso em mente que a matéria é complexa da minha parte da minha parte eu tenho dificuldade de falar para você porque eu eu tenho essa eu me vejo em você eu também sou crítico assim desse jeito sem uma coisa respeitosa mas então quando você fala desses traços que está aqui no texto que vem da teosofia do idilho do lótus essa coisa toda eu acho isso muito importante né porque você está você está trazendo para o momento que foi vivido naquela época e era o que tinha né então então assim com todo respeito as 40 encarnações dele porque as minhas se você for ver essa aqui já está ferrada né mas assim é eu tenho respeito mas eu acho que cabe a gente enquanto estudantes vão fazer aprendizes dessas tudo isso ter essa sensibilidade de pesquisa de aprofundar nisso então eu a sua fala para mim me chega muito muito gostosa ouvir isso de você porque eu também sou assim e eu tenho até dificuldade porque tem hora que às vezes a gente se posiciona diante de alguns e fica um mal estar até porque a gente não pode falar determinadas coisas enfim isso isso para mim não serve eu prefiro ser mais aberto e assumir às vezes até a minha ignorância do que ficar às vezes num negócio que eu recebo que tem que ser goela abaixo sem eu sem eu digerir aquilo então a sua fala para mim me vem assim com muito conforto com muito respeito e e vejo que você tem esse cuidado inclusive quando você vai fazer a análise então eu não vejo como desrespeito eu não vejo como uma coisa ruim não para mim para mim é bom eu fico em paz com isso te agradeço te agradeço muito sabe porque assim a minha intenção também por exemplo eu sou admirador do livro do outro também e a passagem que ele cita é maravilhosa estou só pontuando esse assunto para fazer a introdução ao estudo da Gita era o recurso que ele tinha na época dificilmente um comentarista da Gita hoje iria se referir a qualquer coisa que não fosse a própria Gita ou a própria história da manifestação da Gita do planeta você não sabe recorrer a um texto naquela escola que era mais familiar do mesmo jeito que ele trouxe esse que era familiar a ele e pode trazer qualquer um se fosse aqui no Brasil de uma pessoa cardecista é capaz de achar um paralelo com um dos textos da obra de Chico Xavier ou alguém ou se é da Rosa Cruz vai achar com o livro de Mirga e por lá e vai mas a pessoa se revela quando ela mostra o recurso que ela utilizou para poder fazer o estudo de uma obra universalista como a Gita que não necessita de nenhum outro tipo de apresentação sim posso seguir? beleza então é deixa eu ver onde eu estou se eu me perder alguma coisa que eu esqueci de comentar a gente pode ver e também tem a questão do horário bom com relação então a geometria sagrada e a página 45 e a interpretação dos seis deveres diários do Daza que ele coloca na página 45 a gente tem que ficar muito claro que isso é uma passagem do Manu Smith nada mais do que isso ou seja o hinduísmo tradicional tem esses seis deveres e o que não está dito aqui mas precisaria estar dito é que quando eu pego aquelas seis palavrinhas chave que vai de Adhaya até Pratigraha eu reinterpreto aquela visão mais vedantina está presente no código de Manu o Manu Smith é o código de Manu é uma obra importante mas é uma obra que o Shudadharma de alguma maneira se posiciona de uma maneira crítica então essa passagem do Manu e Smith o Shudadharma ressignifica porque você vai pegar cada um daqueles termos que é na verdade as seis funções de um sacerdote de um sacerdote indiano ele tinha que ter esse compromisso com o estudo com ensinar com fazer sacrifício para si mesmo como era um sacerdote celebrar rituais para os outros então isso é o é os deveres do sacerdote e o Shudadharma reinterpreta isso então e esses seis quando eu associo esses seis com a ideia do 4x6 da 24 tudo isso é óbvio que faz sentido e é discutido é discutido o Hansayog pelo menos no no pouquinho que eu li porque infelizmente acho que só está o começo do texto do inglês e precisa ser muito bom em sânscrito para pegar aquele negócio e traduzir tem que ser de fato um sânscritólogo alguém não um curioso eu estudei assim eu fiz até no sânscrito avançado já esqueci muita coisa mas não não seria capaz de traduzir uma linha e dizer que eu confio no que eu estou traduzindo de lá então não é para mim eu sou mais para filósofo eu me sirvo dos filólogos quando me apresentam um texto aí sim aí eu sei a partir do material que eu recebo eu sei analisar porque eu tenho um certo conhecimento eu sei dialogar mas dizer que eu tenho coragem de ir lá e traduzir seco o único texto que foi dado autorização foi a Gita porque a Gita é o sânscrito de jardim da infância versinho desse tamanhinho assim sentencinha de sujeito verbo complemento aí é mole aí eu traduzo agora você pega um texto medieval como do Shankara você inicia uma frase numa página você termina a frase duas páginas depois sem saber onde está o ponto final nem a vírgula aí eu quero ver traduzir Shankara vai traduzir Shankara eu não arrisco mas a Gita a Gita qualquer estudante novo aí você vai nessas universidades de língua inglesa que o pessoal dá esses cursinhos hoje em dia rápido tem bons professores você fez o cursinho ali de um ano dois anos no terceiro ano você está traduzindo a Gita é o primeiro e mais fácil dos textos para se traduzir óbvio que isso me ajudou muito porque eu precisava traduzir um pouquinho para poder fazer a tese mas não é que tem o mérito aí não isso aí é a coisa mais fácil que tem o sânscrito difícil é o sânscrito védico não é o sânscrito do Mahabhar muito menos o da Gita que é aquele versinho bem assim bem simplesinho mas então deixa eu avançar tem a questão do zero a questão do zero para quem gosta de matemática teoria dos conjuntos é uma coisa interessante porque o zero e o infinito praticamente é a mesma coisa eles quase se confundem aí é um sentido metafísico eu gosto desse meu mestrado que eu fiz em lógica matemática então é exatamente a ideia de infinito que é o que nos remete a Brahmã o sagrado na matemática é o conceito de infinito conceito de zero parece que isso não é Shudadharma mas é porque o zero parece que é o budismo sunyata o vazio o anatima e o Shudadharma é o infinito o plano Brahmã e na verdade essas duas escolas não percebem que existe uma proximidade muito grande porque a aproximação assintótica ao zero quando eu vou do um aí eu vou lá zero noventa e nove zero oitenta e oito zero vinte e três zero um zero vinte e três zero vinte e três eu nunca chego no zero eu vou cada vez menos você vai pro microcosmos pras nanomoléculas pras nanopartículas dez a menos vinte e três dez a menos vinte e quatro e você vai pras galáxias dez a mais vinte e três dez a mais vinte e quatro é a mesma coisa ou seja tanto faz o infinito pra mais como aquilo que te aproxima do nada do zero os dois são infinitos no certo sentido o zero é um tipo de infinito especial então a ideia do zero aqui é muito rica mas a gente não vai discutir isso mas zero e infinito são praticamente equivalentes né e a ideia do netinho netinho acho que vocês sabem o que é né assim o pessoal tá com tem familiaridade com essa filosofia tem né o Gustavo tá dizendo eu não tô te ouvindo Gustavo sim a gente ouve as falas assim de algumas alguns instrutores sobre esse tema né net net né eu ouvia net net mas já vi que é expressão uma fala de eu te sinto né isso não é isso isso sabe por que que a gente diz de fato a pronúncia é uma coisa complicada mas net é neti é na i ti na n-a tracinho i-t-i acontece que por um fenômeno do sandi que a gente chama em sânscrito o final de uma palavra com o início de uma palavra i dá e então na i ti vira neti que é como a gente fala o sânscrito não é como se escreve o sânscrito é como se fala por exemplo se eu te convidar pra ir na minha casa eu vou dizer assim vamos lá comigo vamos lá vamos lá junta tudo junta uma palavra na outra come uma vogal o sânscrito faz isso também então na i ti é neti significa na não e ti isso isso não isso também não então ou seja tudo aquilo que eu digo que é Deus que é o que Mabel Collins na luz no caminho diz né entrarás no seio da luz mas jamais alcançarás a chama e quanto mais você pensa ai cheguei aí tem lá isso ainda não isso ainda não aí você tem o nadaiana o nadaiana o nadaiana o nadaiana o nadaiana de uma galáxia mas sempre tem o que a gente chama de Brahma Samipia é o quinto puro char é a é Samipia é Prapiti ou seja a convergência é a convergência infinita para a meta não existe moksha nesse sentido da Índia cheguei eu cansei terminei estou realizado não existe isso por um jeito é eterna convergência né e neti dá essa ideia quanto mais o caminho ainda não é ainda não é então é aquilo que é importantíssimo quase que eu esqueço disso eu sei que o tempo já está pelo avançado da hora a gente vai ter que terminar provavelmente nos próximos cinco minutinhos né imagino então que hora que a gente tem que terminar essa reunião Valido ah critério aí não sei como está por mim mais uns 15 20 minutos talvez se for se todo mundo concordar tá ok pode ser mais uns 15 minutos pode pode ser eu quero falar mais uns 10 e deixo pra vocês encerrarem a reunião então a primeira é sobre na página 47 sobre o Aham e Mano quem que perguntou foi a Marina né ou foi a Neia e o Manilda Ah tá do Aham isso é a coisa mais simples do mundo é a coisa mais simples do mundo o sânscrito tem uma coisa interessante a palavra muda de acordo com a função sintática ou seja no português eu construo assim sujeito verbo e objeto essa é a ordem no sânscrito a ordem pode ser qualquer uma porque o que é a ideia de sujeito é uma terminação da palavra às vezes a própria palavra que muda se ela é objeto ela muda então quando eu pego o pronome pessoal pronome pessoal eu eu quando eu digo como sujeito eu digo Aham quer dizer eu alguém desconfia como é que eu construo a palavra Aham cara cara quer dizer essa coisa que lhe dá a propriedade o sentimento de eu a ideia de egoísmo então Aham quer dizer eu só isso como sujeito agora quando o eu ele está como objeto direto ou indireto não sei se indireto eu não vou lembrar é Man então na verdade Aham é Man é o eu só que o eu como objeto de fato tem essa característica da Chakt porque é aquilo que foi que foi você já gerou você gerou o universo é a Chakt que gira já tem o objeto no início é só o sujeito só tem Brahm né então agora o Aham quer dizer eu agora agora preciso explicar a briga da Gita né a briga da Gita é a seguinte o Krishna diz assim eu sou isso eu sou aquilo eu 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 Krishna diz aí o Hare Krishna vai dizer olha aí a pessoa de Krishna é como se fosse um cristão falando de Jesus né aqui ó ele tá dizendo que ele é Deus ele Jesus é Deus ou é filho de Deus e aqui eu tô dizendo eu Krishna sou Deus vocês não eu sou Deus eu sou vístido desci a terra pra isso eu é uma leitura porque a palavra tá e aí tudo que ele discute aqui de um jeito complicado é pra dizer não quando Krishna diz eu é porque ele como realizou o Atman ele tá dizendo que o eu é o eu superior é o Atman que se manifesta dele e ele fala em nome do Atman assim como você pode dizer assim como eu posso dizer quando a gente chegar a essa realização um dia eu vou poder dizer né eu porque eu tô em comunhão com tudo então nessa outra interpretação não é a pessoa de Krishna que é Deus ele é o representante de Brahman que realizou o Atman então é todas as vezes que aparece eu na Gita o membro do Shudadharma diz o Atman Brahman o Hare Krishna já diz a pessoa de Krishna essa é a diferença a pessoa por que que é interessante se divulgou a pessoa aqui no Brasil porque por que que isso é simpático a nossa tradição porque dá uma ideia de monoteísmo que é muito próximo da cultura judaico-cristante ou seja é como se os Hare Krishna fossem aquilo que de melhor a Índia tem porque aproxima a tradição oriental do monoteísmo ocidental a diferença é que lá o Deus é Krishna e a Bíblia é a Gita a versão dos Hare Krishna estou falando da outra Gita por isso que a nossa essa outra arrumação me ajuda a perceber isso melhor que é o que ele está argumentando aqui então eu quer dizer Atman que é o que ele diz e Man quer dizer Ashak tudo que foi gerado no universo mas Man é só um objeto quando ele diz renda-se a mim quer dizer esse eu na condição de objeto então é como se eu tivesse interpretado se renda a Brahma Shakt se encha de Brahma Shakt porque esse mim quer dizer o Atman é essa é só isso por isso que eu disse que às vezes o texto sem criticar a Subramanha mas é quase impossível tirar uma coisa tão óbvia e simples como essa para quem sabe os rudimentos do Sanskrit e ele que fala de tantos versos de Sanskrit traduz tanta coisa não deixou esse claro aqui por que não deixou? porque essa matéria é de 1917 ele tinha acabado de ter acesso ao Pranavavada que já está nas nossas mãos há quantos anos? eu já tenho esse texto já andei lendo esse texto sei lá há pelo menos mais de 20 anos eu aprendi inglês tarde mas desde que eu aprendi inglês eu estudo Pranavavada ou seja desde sei lá pelo menos desde 1990 e pouco a gente já estuda e Subramanha recebeu um calhamaço de coisa ali naquela época e tinha que fazer uma introdução então não está claro a explicação dele aqui ela ajuda nesse sentido de falar que é o eu e a Shakit mas não diz o principal que o sentido literal de Aham quer dizer eu é o pronome pessoal que aparece na Gita aí se eu pegar esse verso que aparece na Gita toda vez que aparece a palavra Aham você vai ver essa briga dos tradutores pega alguém da escola de Shankara e vai traduzir como Atman eles são do Adoeta Vedanta então não acredita na divindade pessoal o Bhakti Vedanta não é o Adoeta Vedanta acredita então essa é a parte da essa é a parte da e outra coisa ligada a isso a página 49 é a semente aparece a palavra lá Pratyagatma né Pratyagatma só quer dizer isso aquele Atma que é o Jiva ou seja quando ele fala sobre que anseia com fervor no Pratyagatma anseia alcançar o estado de Jivatma ou seja o Jiva que alcançou a realização cuja semente se purificou nos cinco níveis os cinco níveis que ele menciona desde o Anamayakosha até o Anandamayakosha que é o corpo de glória e tudo mais né então bom na página Oi esse corpo de glória ele ele não se confunde com Atma né então para mim olha só quem sou eu para dizer essas coisas né mas para mim enquanto você está usando a palavra corpo Matéria ele diz aqui no texto se vale de um tipo de Maia que é Ekxamaya Gunamay Maia e a outra Maia que eu esqueci agora que é a Divina né ou seja se é Maia se é Maia é Matéria então ainda tem Matéria uma Matéria luminosa mas ainda é Matéria ainda é Matéria e é normal que seja assim porque o Atma se a gente pensar na Divindade como sendo A U M A é o aspecto espiritual da Divindade mas tem esse aspecto que é a negação do Espírito que é a Matéria que gera o Universo e tem a Chak que faz essa harmonização dos dois né então para mim Ananda qualquer corpo tudo que divide tudo que tem limite é a Matéria se tem fronteira o Espírito não tem fronteira ele é imanente ele é ele pervade tudo agora para ele ter uma certa fronteira estou individuando já estou no processo de multiplicação dos seres é uma outra trajetória então a outra parte muito polêmica muito polêmica para mim essa essa eu bati pé com o Francisco e para você ver como eu sou cabeça dura ele que é muito mais do que eu na instituição e se ele me der uma bronca eu abaixo a cabeça eu jamais vou me insubordinar contra Francisco eu abaixo a cabeça cada vez que ele falar mas quando ele me diz Arjuna é um avatar eu digo Francisco eu sei que você diz isso mas eu não consigo para mim não é um avatar nesse sentido eu sei que ele representa nada mas na Gita e no Mahabharata Arjuna não é um avatar não é um avatar pelo estado de confusão que ficou não é um avatar pelo pito que ele toma na Anugita que nós vimos então ele pode fazer às vezes mas o avatar é aquele que desce para transmitir uma mensagem não para receber a mensagem isso que é o sentido que é um avatar e outra coisa que as pessoas não sabem a própria palavra avatar não existia no sânscrito ela só passou a existir depois que o senhor Krishna utilizou o verbo descer e a partir daí se gerou o substantivo que é avatar porque no verbo vri significa descer então Krishna diz eu sou aquele que desce para reestabelecer o Dharma quando ele diz isso a partir daí se inicia a cultura dos avatares aí você vai até atrás de Krishna ah ele é o que desce então antes dele teve esse teve aquele o budismo vai criar toda a teoria igual dos avatares daqueles que descem mas essa palavrinha avatar foi cunhada depois da Gita por Krishna num certo sentido então pra mim Arjuna não é aquele que desce para reestabelecer o Dharma ele recebeu essa mensagem de Krishna e na Anugita ele é admoestado porque ele não vive na sua plenitude o Dharma e mais ainda quem é que aqui hoje em dia vai me dizer você fala nessa tradição o Guru Shisha que é outra coisa que se ouve muito no campo do Vedanta o Shudadharma pra mim é meio novidade estou começando a ouvir agora isso né por quê? porque o próprio Shudadharma recebe uma influência quer se adaptar e negociar com as outras escolas e às vezes você adapta a terminologia tem uma certa valididade se eu quero dizer meu Guru foi Srivaja meu Guru é Sri Janard estou ligado a essa tradição também é uma tradição não a Shudadharma que tem na Gita o seu texto central lembra que nem Arjuna nem Krishna nem falam de uma tradição Guru Shisha e nem deixaram essa tradição porque não existe uma linhagem que comece com Arjuna uma tradição de mestre discípulo nem com Krishna até porque eles não eram religiosos não eram sacerdotes não eram instrutores religiosos eles eram da classe político-militar eram da sociedade essa foi a revelação que a Gita veio trazer o Shudadharma é para viver no mundo o instrutor é uma figura acessória está cheio de instrutor no Mahabhar e o Krishna respeita e reverencia a todos a maioria nem percebeu que Krishna era a divindade manifestada a maioria dos instrutores religiosos que o épico que é um texto dos Kshatrias critica a classe dos sacerdotes que haviam se tornado assim como Jesus criticou no templo uma classe de parasitas essa é a crítica por isso que ele vai restabelecer o Dharma porque você cobrava por uma sedemônia religiosa você cobra para fazer uma coisa para obter benefícios você faz para ter um certo poder um certo status e você se afasta da verdadeira essência da religiosidade mas eu vou dizer quer dizer que todo instrutor é assim Deus me livre de dizer acabei de dizer que na presença do instrutor Francisco Marreto se precisar eu caio de joelho porque ele é ao mesmo tempo o instrutor mas é um instrutor de verdade como foi Srivágena e como são tantos outros que tentam levar o Shudadharma hoje em dia mas não é como disse alguém no início não é o hábito que faz o monge não adianta apresentar nenhum tipo de patentezinha porque no Shudadharma o único critério é Gnana Mukti ou seja aquela coisa que sai do coração na forma de sabedoria esse é o critério que ele arquece e ele arquece as pessoas é quando entra aquela pessoa no ambiente não é quem fala que nem eu igual um papagaio não esse não sabe nada também ainda é aquela pessoa que sem falar uma palavra ela entra no ambiente e todo mundo percebe que tem que reverenciar pela energia que ela irradia do coração essa é a pessoa que a gente tem que reverenciar e o Shudadharma diz é assim que a gente mede quem é o nosso superior o nosso igual e o nosso inferior aos inferiores trata com compaixão aos iguais com amizade e aos superiores com respeito e reverência então meu respeito e reverência ao instrutor de Gnana Dada Francisco Barreto é por isso porque na presença dele eu reconheço que ele é meu superior vamos dizer assim então eu reverencio na presença de Silvagem se estivesse vivo eu fico quieto na presença de Silvagem eu fico quieto como instrutor e religioso também mas não é pelo fato de ser instrutor é pelo fato da luz do coração que a gente identifica e reverencia então por que que eu estou dizendo isso porque a questão dos avatares eu sei que isso é problemático se eu for no Congresso do Chudadharma e disser que Arjuna não é avatar é um problema muito grande agora o dia que isso for discutido pelos Gnana Dadas talvez essa questão se resolva porque eles têm autoridade para trabalhar isso até acho que deveria ser levado aos Gnana Dadas para que eles trabalhassem essa questão no Congresso que essa questão porque falar que Arjuna é um avatar a palavra avatar está ficando muito banalizada hoje em dia a gente diz que Saibaba foi avatar não sei quem é avatar todo mundo virou avatar tem que tomar cuidado com isso também outra coisa essa Gita é muito interessante mas olha só para encerrar agora quando ele diz aqui a questão do autor que é Hansa Yogi o autor da Gita e do Mahabal é Taviasa Hansa Yogi autor de um comentário de onde foi extraída a Gita você dizer que Hansa Yogi é autor da Gita é demais não dá para sustentar isso porque não é no máximo ele leu lá no plano acásico o trouxe de volta mas o autor da Gita não é Hansa Yogi é óbvio disso ou seja é um diálogo que aconteceu e a história sabe quem é o autor autor é o sábio Viasa que inclusive é personagem do Mahabal pode ter vários autores porque o Mahabal tinha 24 mil versículos chegou a 100 mil ao longo dos séculos ele de uma maneira enciclopédica foi tendo versos acrescentados pelos poetas que iam cantando esse verso então ele foi crescendo mas você não pode dizer que Hansa Yogi é o autor da Gita isso é um absurdo isso é um verdadeiro absurdo o que você pode dizer é que Hansa Yogi fez um comentário magistral reorganizou os versos da Gita ou apanhou isso de algum lugar que essa arrumação faz sentido que ela é metódica que ela tem mérito tudo isso é válido mas não pode dizer que ele criou a Gita ele não é autor da Gita sustentar isso é você encerrar o diálogo com todas as outras tradições que estudam a Gita nesse planeta desde Yogananda até qualquer escola ninguém vai concordar com isso então bom depois ele vai falar da Xaladá a gente pode deixar isso para uma outra hora porque esse aqui é o meu tema esse é o tema que eu é o único tema que eu trabalho na verdade foi o tema de Xaladá que aparece aqui e é óbvio que Xaladá pode ser Tamásica Rajásica e Sátira Xaladá Tamásica quer que eu mostre o Xaladá Tamásica é aquele tipo de fervor religioso que por uma espécie de visão dogmática sectária entendimento equivocado do que é amor a Deus você com ódio no coração comete um suicídio por exemplo sei lá jogando o teu avião contra as duas torres gêmeas se é que foi mesmo um ataque terrorista ou você coloca uma bomba no seu corpo e explode como um ato de girade ou seja você quer matar outra pessoa num discurso de ódio esse nível de fervor religioso que é fervor religioso e é por amor um certo Deus mas é com ódio no coração isso é Xaladá Tamásico o Rajásico que é o nível apaixonado é a fé cega é a fé cega de quem acredita que o hábito faz o monge você se investe de uma certa autoridade porque você tem uma certa função religiosa você então tem um discurso a partir daí e a Xaladá Sátvica é aquela que acho que é do autêntico discípulo do Shudadharma e é essa que o senhor Krishna ensina a ajuda é a Xaladá Sátvica por isso que eu fiz a tese sobre Xaladá da Gita que é a tese que fala Xaladá Sátvica é aquela que aproxima a gente do Shudadharma por isso que a minha tese é sobre o Shudadharma pronto o resto a gente pode falar depois se precisar ou numa outra ocasião enquanto estiver estudando a Gita eu já estamos encerrando mas eu acho que eu queria saber só se alguém quer falar uma última palavra depois passar a palavra para o Vanildo encerrar mas não sei se alguém não sei se o Gustavo queria falar não obrigado Rubens eu estou satisfeito adorei a nossa nossa aula de hoje foi fantástica muito aprendizado muita coisa para maturar muita coisa para reorganizar internamente olhar com outro olhar como o Fernando comentou anteriormente desmistifica muita coisa a gente também essa questão da dificuldade que se tem de uma leitura de uma introdução de uma obra como essa que Sobramana fez eu sinto a mesma coisa em relação às demais obras da Chuta da Água todas elas sem exceção são de uma complexidade muito grande uma escrita que a gente lê 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 e não chega a lugar algum a gente sabe às vezes me sinto assim mas será que sou eu não mas a gente vê que e isso é uma dificuldade inclusive quando chega alguém de fora e pede a primeira coisa que uma pessoa gosta é assim eu quero uma referência me dá um livro para eu conhecer aí você fala e agora agora chegou a parte complexa porque enquanto eu explico está tudo bem agora quando eu dou uma obra da Chuta Dharma para a pessoa a pessoa foge a pessoa não decepciona é isso aí agora tem essa palavra desculpa porque eu peguei a palavra de novo mas é por isso porque quando sanata na Dharma dipika 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 só quer dizer lançar luz e sobra então são luzes sobre o sanata na Dharma quer dizer é um resuminho mas sabe o que quer dizer isso? o que é o sanata na Dharma? é toda a literatura sagrada da Índia que essa obra comum te refere então a partir daí a gente ganha autoridade dia os Vedas dia Uramayna dia o Mahabharata dia os Puranas qualquer texto da Índia ela tem que ser olhada com esse olhar que o iniciado quando olha o sanata na Dharma como a gente como você bem disse a gente sabe o que quer dizer e é quase que eu não preciso mais dele mas deixar isso na mão de uma pessoa que chega é afastar a pessoa para sempre porque é só entender que é lançar luz sobre aquilo é mostrar o segredo mas na verdade esse livrinho sanata na Dharma não é que é ele mesmo um livrinho ele está dizendo está vendo esse livrinho aqui isso aqui quer dizer que toda a literatura da Índia está valendo todas as Upanishads todos os textos agora como que eu tenho que acessar essa literatura não como eles acessaram lá mas como parça no Hansa que é essa função iniciática que essa pessoa exerceu que eu vou lá e sei extrair a essência está aqui o Chudadama é assim que eu leio a Gita é assim que eu sei esse texto por isso que eu sei que não tem sistema de casta por isso que eu sei isso que é o que o Chudadama propõe o resto o Chudadama está por fazer por construir porque ele só foi revelado somos nós os primeiros estamos refletindo recebendo essa coisa que aos poucos vamos dando forma e matéria todo o trabalho anterior foi só de abrir a picada quem vai pavimentar quem vai iluminar a via colocar os restaurantes na estrada somos nós os nossos descendentes então está tudo por construir eu lembro que o Francisco brincava comigo desculpa falar tanto do Francisco é que a minha experiência com ele foi muito intensa não é que eu sou fanático não eu não violatro ele faz um tempão que eu nem o vejo mas foi muito rica essas conversas que eu tinha e ele era uma pessoa muito duvida e difícil ele se converteu num processo muito estranho ele tinha um passado de luta quase como um guerrilheiro comunista sei lá o passado dele era uma pessoa muito controversa ele falou você sabe que uma das razões que eu fui escolhido é por isso mesmo porque o Chudadama na fase que nós estamos é diferente das outras religiões constituídas onde você já pega tudo bonitinho arrumadinho é só você chegar e usufruir se instalar universidade biblioteca acha o que você quiser nós nós estamos ainda como se fosse um acampamento de guerrilha a toda manhã você tem que levantar acampamento ir para um outro lugar e começar tudo de novo porque todo o trabalho ainda está por fazer não é igual a igreja católica que você meu eu só fui da capela assistida os artistas a música a pintura a biblioteca a literatura Dante Alighiero o que você quiser ou seja já existe uma cultura maravilhosa instalada o Chudadama não tem nada por quê? porque nós estamos sendo convidados como pioneiros pioneiros que são como espécie de guerrilheiros sem nada tendo que comer ali o que der num acampamento de guerrilha sendo picado por mosquito passando todas as dificuldades sobrevivendo para ir construindo essa picada onde depois isso vai virar sei lá uma estrada ou outra estrada ou alguma coisa assim então é por isso que todo esse texto assusta eu jamais seria maluco de dar uma organização esotérica para um amigo meu ou mesmo o Sanatana Dharma ou o Yoga de Pika nem o Shudha Raja Yoga no máximo eu falo de Bhava na Karma e Niyana mas eu não dou os textos perfeito obrigado Gustavo alguém queria terminar eu senti que a Neia está um pouco preocupada comigo você está Neia pode falar você está chocada comigo estou não eu estou sim quanto mais eu quero entender eu não entendo nada mas tudo bem está tudo certo eu acho que é isso aí mas pode ficar não tem problema a coisa mais bonita que tem eu já ouvi tantas vezes olha sinceramente sabe quem é assim comigo até demais porque tem liberdade a Thelma porque eu conheço a Thelma nós somos primos não sei se você sabe e com a Thelma que eu aprendi as primeiras coisas quando eu começo a falar uma coisinha assim que é um pouco mais ousada ela me passa suspiros também olha eu tenho que aceitar entende? e cada um tem o direito de ter uma posição e a posição dela é igualmente válida e legítima como é a minha mas são posições diferentes obviamente sim alguém quer dizer mais alguma coisa? Marina está tudo bem? tudo bem acho que foi ótimo beleza não vou falar mais nada não para não alongar mas estou satisfeito e estou instigado a mexer mais nisso na semana que vem a gente começa de fato beleza o Vanildo quer terminar? eu pedi para o Vanand terminar não vai lá termina aí como é que a gente termina isso? deixa o Gustavo é o Gustavo as meninas também podem terminar também vai Gustavo hoje é com você vamos lá nós agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta reunião recebendo luzes um texto tão sagrado tão maravilhoso que faz com que nós possamos cada vez mais encontrarmos nossos objetivos nossos propósitos nós vamos por três vezes invocar o Pranava On o Verbo Divino radiando a luz do coração vamos aqui ver o o o o o m bom o o o o Namastê Namastê Boa semana Viva nós todos Tchau